Muito se tem discutido, desde a Idade Média, se é possível termos um conceito de filosofia cristã. Isso, tendo em vista a própria natureza indagadora da filosofia. De uma maneira genérica, poderíamos definir filosofia cristã como o conjunto de ideias filosóficas iniciadas pelos seguidores de Jesus Cristo do século II aos dias de hoje. Esta filosofia surgiu com o intuito de unir ciência e fé, partindo de explicações racionais naturais tendo o auxílio da revelação cristã. Vários pensadores acreditavam que havia uma relação harmoniosa entre a ciência e a fé, outros afirmavam que havia contradição, e outros tentavam diferenciá-las. Esta mesma discussão era questionada nos campos da filosofia e da fé. Diversos filósofos relacionavam o pensamento grego com o pensamento cristão. Como vimos nas aulas sobre Santo Agostinho, ele retoma as doutrinas platônicas e as adapta à doutrina cristã, assim como São Tomás de Aquino faz em relação a Aristóteles. Mas, supondo-se que seja possível pensarmos uma filosofia cristã, e por isso mesmo, religiosa, como poderíamos diferenciar a tal filosofia da teologia? Indo à própria etimologia da palavra teologia, temos o conceito de ciência sobre Deus. E por ser ciência, ela abarcaria seus atributos, suas relações com o mundo e com o próprio ser humano. Também é importante ressaltar que ela não faz distinção entre as religiões. Por isso, ao se falar de teologia também é necessário especificar se se trata de uma teologia cristã ou de outro gênero. De acordo com André Lalande, temos diversos tipos de teologia. Teologia revelada, também conhecida como teologia sagrada ou dogmática, seria aquela que se apoia sobre a palavra de Deus, conservada nos livros sagrados. No caso do cristianismo, a Bíblia, no judaísmo a Torá, no islamismo ao Corão etc. A teologia natural seria aquela que se apoia apenas sobre a experiência e a razão. Nesse sentido, é a que mais se aproximaria da filosofia moderna com o racionalismo e o empirismo. A teologia física é aquela que demonstra a existência de Deus e sua sabedoria através da ordem que reina no universo material. Ou seja, aquela que tenta explicar o ordenamento do mundo natural por uma causa sobrenatural. A teologia moral é aquela que demonstra a existência de Deus por meio dos fins morais do ser humano, ou que parte da teologia para determinar os deveres morais do ser humano em consideração à vontade de Deus. A teologia positiva é o conhecimento dos documentos e monumentos que os teólogos aceitam como autoridades nas suas argumentações, como por exemplo, as escrituras, os concílios etc. Ela se aproxima da teologia revelada, visto que essas autoridades se baseiam na crença de uma doutrina que foi revelada aos seres humanos e positivada por essas autoridades. Enfim, poderíamos dividir os tipos de teologia em diversos outros, tendo em vista que ela não se restringiria a uma visão essencialmente cristã. Contudo, ao se especificar a teologia dominante nesse cenário de discussão, é importante compreender que a teologia cristã se diferencia da filosofia cristã, especialmente, pelo fato de que na filosofia, há uma indagação de toda a doutrina, enquanto a teologia já pressupõe um verdade que já está estabelecida. A filosofia cristã só é possível num ambiente no qual as crenças não são tratadas como dogmas, ou seja, como verdades estabelecidas, mas como conhecimentos a serem fundamentados. E esse foi esforço de toda a filosofia durante a Idade Média.